Olá, doçuras! Aqui é a C. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Se é a sua primeira vez, já vai clicando ali no botão para te inscrever, para não perder nenhum conteúdo. E hoje eu vou trazer mais uma receita do nosso quadro sobre mesando. E eu quero fazer uma homenagem aos mestres, aos nossos professores, já que ontem foi dia deles, né? E aí eu fiquei pensando, o que combina, o que tem mais a ver com os professores? Se tu bem te lembra, isso já é uma tradição de longa data, aquele desenho da mesinha da professora, o aluno chega e larga a maçã em cima da mesa, e a maçã acabou virando uma característica dos professores. Então, eu decidi fazer uma receita com maçã. E eu vou te ensinar a fazer este bolo de maçã caramelada, que ficou dos deuses. Vamos fazer ela passo a passo. Mas, se você ficar com qualquer dúvida em relação a essa receita, tem espaço aqui embaixo para os seus comentários. Deixe ali a sua pergunta que eu venho responder a todas. E se você gostar dessa receita, que eu sei que você vai gostar, já vai deixando um like, porque ajuda muito o crescimento do canal. E eu fico feliz de saber que você gostou, e aí trago mais receitas desse tipo. Se você tem alguma receita que você já viu em algum lugar e não sabe fazer, pode deixar nos comentários também, que eu venho aqui e te ensino a fazer ela passo a passo, tá bom? Ah, as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo também no descritivo. Me segue lá no Instagram, eu tenho certeza que tu vai gostar, tem muita coisa legal lá. E agora eu vou te ensinar a fazer essa belezura aromática desse bolo de maçã caramelada, em homenagem ao dia dos professores. Vamos ali para a cozinha? Bom, vamos começar então o nosso bolinho de maçã caramelada, em homenagem ao dia dos professores, que foi ontem. Mas você pode salvar essa receita para fazer ano que vem também, tá? E pode fazer em qualquer época do ano. Então, nós vamos precisar de 170 gramas de iogurte natural, sem sabor, ou um copo de iogurte. Vamos precisar de 160 gramas de açúcar refinado, o que dá mais ou menos uma xícara de chá. Duas colheres de sopa de óleo, aqui pode ser o óleo da sua preferência. Três ovos, em temperatura ambiente, isso é bem importante. 190 gramas de farinha de trigo peneirada, o que dá mais ou menos uma xícara e três quartos de chá. Uma colher de sobremesa, que dá 5 gramas de fermento em pó químico para bolo. 120 gramas de manteiga extra sem sal, ponto de pomada, tá? Depois a gente vai, inclusive, derretê-la. Uma xícara de chá de açúcar mascavo, o que também dá 160 gramas. Uma colher de chá de canela em pó. E, claro, a estrela do bolo, três maçãs descascadas e cortadas em fatia, que eu vou descascar e cortá-las agora. Então, vamos ao preparo do nosso bolo de maçã caramelada. Primeira etapa, então, a gente vai colocar no liquidificador os ovos. O açúcar. O óleo. E o iogurte natural. E vamos bater por dois minutos. Pronto. Batido. Agora, a gente passa para um recipiente maior. Neste momento, você já deve pré-aquecer o seu forno a 180 graus. E aqui, agora, a gente vai adicionando a farinha e misturando aos poucos. Pode dividir essa farinha em três partes. E eu aconselho a usar aqui um fuê, para a gente ter uma massa realmente bem lisinha. Adicionada toda a farinha e bem incorporada, a gente vem e adiciona, então, o fermento. Agora, aqui é importante você não bater essa massa, apenas misturá-la. Reserve ela brevemente para a gente montar a assadeira. Em uma assadeira de 20, 25 centímetros de diâmetro, a gente vai despejar toda a nossa manteiga derretida. Espalhamos o nosso açúcar mascavo. O mais uniforme possível. E aí Polvilhamos com a canela E distribuímos as nossas fatias de maçã. Não deixe nenhum espaço sem maçã. E agora, a gente vem com a massa e despeja por cima da maçã. Olha que linda essa massa. E agora, a gente leva ao forno, então, a 180 graus. Pode ser 190 até 200 graus. Vai depender aí da potência do seu forno, tá? Também vai depender o tempo, mas, em geral, de 35 a 40 minutos ele está pronto. Mas, vai cuidando. Quando ele estiver começando a ficar dourado por cima, é porque está pronto o seu bolo. E, neste caso aqui, não adianta fazer o teste do palito. Porque a maçã vai deixar, vai ficar úmida. Então, o seu palito vai sair sempre úmido, tá? Então, tem que realmente ficar controlando, à medida que ele ficar dourado por cima. Prontinho! Nosso bolo de maçã caramelada está lindo, cheiroso. E agora, a gente vai aguardar cinco minutos antes de desenformar, tá? Não desenforme agora, porque ele está muito quente. E nem depois, porque ele vai secar, vai caramelar demais, vai grudar na forma, tá? Então, aguarde cinco minutos antes de desenformá-lo. Pronto! Agora sim, ele já está bem morninho. A gente dá uma soltadinha aqui nas laterais. Então, bem soltinho o nosso bolo. Agora, para colocar no prato onde ele vai ficar, onde ele vai ser servido. Você escolhe o prato, né? Eu escolhi essa boleira aqui, que tem o pezinho. E aí, a gente coloca ela em cima aqui do nosso bolo. Trazemos até a ponta da nossa bancada, onde a gente possa ter o suporte de pegar a assadeira. Aí, já peguei aqui, peguei com as duas mãos, tá? Para ter mais firmeza. E a gente vira o prato. Espera um pouquinho para a gravidade agir, para o teu bolo soltar naturalmente. E agora sim, vamos ver como é que ficou o nosso bolo de maçã caramelada. Olha que lindeza. A forma sai quase limpa. E o aroma ficou fantástico. Mas, vamos cortar uma fatia para ver como é que ele ficou por dentro. E agora, chegou a parte mais difícil. Provar esse bolo de maçã caramelada. Se você ficar com qualquer dúvida em relação aos ingredientes, eu deixei a receita todinha por escrito aqui no descritivo, tá? Se você ficar com qualquer dúvida também sobre alguma substituição, enfim, deixa ali nos comentários que eu vou te responder. Vamos cortar esse bolinho? Ai, gente, olha esse bolo, a massa branquinha. Que maravilha dos deuses. Vamos comer. Olha isso. Olha isso. A massa ficou macia, branquinha. Olha que maravilha. Maravilhosa. Deixa teu like. E nos vemos aqui segunda-feira que vem em mais um quadro sobre mesando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto